Música A oportunidade que a gente ganha aqui na cadeia, né? E tem que pegar com as duas mãos, porque ganha um salário, ajuda a família, é uma ajuda psicológica também, porque não está fechado 24 horas com pessoas, com outros pensamentos, outros rindo. E aqui a gente fica mais, se sente mais solto. A gente vê que tem caminhos e que nós precisamos lutar para, respeitando as condições humanas, respeitando os direitos humanos, respeitando o ser humano, promover a sua reconstrução, a sua recuperação. Música Todos esses presos passam por uma série de cursos de capacitação, além de treinamento nas próprias empresas. E nós já temos um fenômeno que é a contratação desses presos por parte dessas empresas que são aqui da região. Então hoje o Egress já tem melhores condições de voltar à sociedade, reintegrado com uma formação profissional que lhe oportunize possibilidades de uma nova vida. Música A pessoa tem que sair do presídio, tem que sair da penitenciária com vontade de viver, e não com vontade de cometer novos delitos. Tendo um curso, tendo um certificado, de operando alguma coisa, ele também tem condição de arranjar um emprego. Ah, eu vou fazer de tudo para me ser feliz lá da minha família, né? Tirar exemplos daqui também, né? Para não voltar mais, né? Colocar isso em prática, para não voltar mais mesmo assim. É o que eu tenho em mente, assim, um bom caminho aí fora, e se Deus quiser eu vou seguir o meu caminho aí fora. Música Música Música